Olá pessoal, esse é o canal GarageBand Brasil, onde você aprende tudo sobre o GarageBand, mixar, fazer a sua produção musical, não é isso? E muitas outras coisas, olha só, antes de eu começar aqui hoje, eu quero falar pra você o seguinte, se inscreve no canal, tá? Dá o seu joinha, que aí você me ajuda aí com o YouTube a entender que vocês estão gostando desse conteúdo, beleza? Então vamos ao que interessa, hoje eu quero dar algumas dicas aqui pra vocês no GarageBand. Então essas dicas que eu vou falar são essenciais, tá gente? São coisas que ninguém me falou quando eu comecei no GarageBand e tive algumas dificuldades. Porque você que é produtor, você já trabalha com outras DAO, mas quando você vem pro GarageBand é um pouco limitado algumas coisas, mas não que não dê pra fazer. Lógico, é uma forma barata de você produzir aí no seu iPhone, no seu celular, e uma forma barata de você produzir também no seu iPad, beleza? Então vamos lá, o que interessa é isso aqui, eu vou abrir um projeto meu aqui, deixa eu ver, Plena Paz, é o último projeto que eu fiz agora nesses dias. Foi uma brincadeirazinha que eu fiz aqui, eu vou soltar pra vocês escutarem, tá? E vamos ao que interessa, eu vou soltar aqui. Plena Paz e Santo Gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte sobre a cruz No Senhor estou confiando, neste mundo eu viverei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória meu Jesus Oh, glória meu Jesus Pois é digno de louvor És meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Olha só, galera A primeira dica que eu quero falar aqui pra vocês é o seguinte Quando você vai começar um projeto lógico Você tem que ter uma guia, tanto de instrumento Quanto da voz da pessoa que vai cantar, beleza? Então, a primeira dica que eu quero dar pra vocês, que é essencial, é ter uma guia E a primeira guia que eu fiz aqui foi esse piano aqui que eu fiz, ó Então, esse piano eu fiz junto com o metrônomo Coloquei aqui o tempo que eu queria Eu coloquei o tempo em andamento de 100, 4x4 Coloquei a armadura da música que é em Ré maior Tá? Que é o tom dela, tá bom? E aí, eu vim pra cá e gravei Tá? Com o VST que eu tinha aqui Que é o Igram Piano E gravei aqui E montei E depois eu fui Em cima dessa guia Eu criei a bateria Só que aí Eu tenho aqui no canal Como é que eu faço pra dividir a bateria Porque se você olhar aqui, ó Vou marcar aqui elas A bateria tá toda dividida Ah, Militino Por que você faz a bateria toda dividida? Porque é o seguinte Como é que eu vou conseguir regular Simbal, caixa Tudo numa altura que eu quero, né? Porque o GarageBand, quando você grava a bateria Ele deixa numa pista só Eu tenho no canal aí um vídeo Que eu ensino como é que você pode fazer Pra dividir essas baterias aqui Parte por parte, tá? Só você dar uma olhadinha aí Dividindo bateria parte por parte no canal Que você vai ver o vídeo que eu tenho aí Dá uma olhadinha no nosso vídeo, tá? E dá um joinha também Olha só Outra dica essencial aqui Além de você gravar Lógico, pra você começar Uma cama, né? Ou uma guia Aí você vai em seguida fazer o quê? A bateria Quando você gravar a bateria toda Que você colocar tudo que você quer Aí você vai e divide em partes, tá? Outra dica muito especial Em cima dessa aqui Dessa segunda dica Que eu tô falando pra vocês É você olhar sempre o quê, galera? Você vai olhar isso aqui, ó Ajuste de trilha Muito importante Quartificação Cês tão vendo que tá Quartificado em semi-cocheia Mas às vezes Dependendo das viradas Que você vai fazer Só vai funcionar em fusa Ou em semi-fusa Porque é muito rápido Às vezes algumas viradas Nesse caso, essa música As viradas eram mais simples Não tinha nada de fusa Nem de semi-fusa E tinha no máximo uma cocheia Então, quando ele quartizou aqui pra mim Deixou tudo no tempo a bateria Porque essa quartização Você pode até sair um pouco fora Não muito Porque se você sair muito Ele entende errado Mas se você fizer no tempo Do metrônomo bem certinho Já estiver acostumado Ele já vai jogar ali os bumbos Tudo sincados No tempo certinho da música Beleza? O sincado que eu falo É isso aqui, ó Se você apertar aqui Editar Deixa eu apertar de novo Editar a bateria Você vai ver Que a minha bateria aqui Em si Ela tá toda sincada E nos tempos certinho Aqui cai certinho Tá vendo os primeiros bumbos Você repara sempre Nos primeiros bumbos Olha Eu vou soltar Você vai ver Que ele já joga automaticamente Essa é uma das coisas Muito importantes Você mexer na quantificação correta Desculpa a palavra aí Mas aí é burro também Quantificação A quantificação da música Então vamos lá Vamos lá Vamos a outra dica Olha só Vou tirar aqui Vou tirar aqui Vou voltar a música Tudo normal Que é a música Em seguida Eu logo Normalmente eu faço baixo Pra poder Depois que eu precisar Depois que eu faço Toda a divisão da bateria Já tem a cama Aí eu fiz uma guia Da voz também Eu vou e faço o que Você vai lá e faz o baixo Pra poder saber Como é que vai ficar A pegada da música Isso é muito importante Tem gente Tem gente que bota o baixo O baixo por último Eu não gosto Eu já boto logo Essa aqui são umas dicas Pra você entender Como é que faz Então eu vim aqui Coloquei o baixo Aqui E o baixo Normalmente do GarageBand Eu gosto desse aqui Galera Deixa eu mostrar pra vocês Qual o baixo Que eu curto Esse daqui Quando você abre Quando você abre Deu uma otimização Aqui No caso aqui Eu já transformei Ele Em áudio Eu fiz uma transformada Em áudio Mas eu vou mostrar Aqui pra vocês Vamos supor que eu fosse Abrir um projeto Eu vou pegar aqui O baixo E o baixo Que eu uso Que eu acho legal Que ele tem uma pegada Legal No GarageBand É esse aqui Tá galera Esse aqui Esse baixo Aqui é top O Liverpool Também é muito bom Mas depende da música Então essa é uma Dica muito importante Esse Esse Mutand Aqui Sei lá Como é que se lê Isso aqui Mas é mais ou menos Isso aí Tá É um baixo Muito legal Então eu gravo Com ele Tá beleza Vou apagar aqui Pra não encher Outra coisa Tá Você gravou o baixo Fez tudo na mãozinha Ali Ele vai sair Também Em Como é que eu posso falar Ele vai sair Tudo em mid Se você quiser Transformar em áudio Transforma Se você não quiser Também Não tem problema Não vai dar em nada Vai só ficar mais pesado O teu projeto Se eu transformar em áudio Tá No caso Que eu transformei Porque eu queria Usar ele em áudio É uma forma Eu não sei Eu não me lembro Que foi que eu fiz Que eu precisei Transformar em áudio Tá Mas tudo bem Gravou o baixo Ali Depois eu fui E gravei a guitarra Se você via Que é a guitarra Olha a guitarra aí Se você colocar o fone Você vai ver Que ela tá só Do lado direito Da música É uma forma De mixagem Que eu uso É uma dica Muito boa Para você Que usa a guitarra Em vez de ser Duas guitarras Três guitarras Você divide Ela No lado LR Que fica legal Beleza Essa é uma das dicas Bem importantes Também Outra dica Que eu fiz Foi aqui Na questão do dueto Também Do solo Eu joguei Para o lado Direito e esquerdo Olha só Então aí Você escuta ele Tanto do lado Direito e esquerdo Deu uma dividida Isso aí Na mixagem Fica muito legal Outra dica Muito especial Que eu não podia Deixar de falar Para vocês É o seguinte Quando você Trabalha com uma DAW Que você consegue Direcionar Os efeitos Para um canal E direcionar Você tem o canal Principal Que é o DAWOIS Aí você Cria um send Outro canal Para você jogar Todos os efeitos Que você quer Naquele canal Para você enviar Para lá Aqui eu não consigo Fazer isso Então o que eu faço Quando eu quero Colocar um delay Na voz Isso é muito importante Já falei em alguns Vídeos meus Até no vídeo Que tem delay Se você procurar No meu canal Você vai ver Como é que eu faço Esse delay No GarageBand Para ficar legal Então se você Escutar aqui a voz Mais de santo gozo Tenho em ti Ó meu Jesus Pois eu crio Em tua morte Sobre a cruz No Senhor Estou confiando Neste mundo Eu viverei Entoando Aleluias Ao meu rei Glória Glória Meu Jesus Pois é Esse delay Aqui Ele dá uma vida Para a voz Ela traz a voz Para frente Entendeu Esse mesmo esquema Eu fiz nos vocais Também Tá Aí tu fala assim Como foi que você fez Aqui é outra dica Que eu vou dar Que você poderia falar Assim Então Eu vou ter que copiar Voz por voz Colocar delay Por delay Aí no back Vai ficar muito grande Meu projeto Né Muita pista Né Aí não Aí você faz o seguinte Ó Você pega só Junta todos os back E aí Deixa só ele selecionado No caso Seleciona só os back E envia Em wave Aí depois você importa Para dentro Todos os back Aí só coloca no canal Que pega todos os delays Que foi que eu fiz aqui Ó Eu exportei Depois importei Né Aí veio só O delay Dos back Olha só Glória Meu Jesus Pois é Pois é De novo Aí já veio Todas as vozes Se você não captou O que foi que eu fiz Eu fiz isso aqui ó Ó Selecionei todos os back Todos os back Um, dois, três, quatro vozes E exportei Né Saí daqui E fui exportar Só essas vozes Depois eu importei De volta Joguei E usei o esquema Do delay Aí se você tiver dúvida Como é que faz o delay Vai lá no meu canal Aí Entra aí E veja o vídeo Como é que eu crio o delay Como é que eu uso Como é que eu faço Para dar esse Esse tipo de delay aí Tá Tem sua mixagem também Né Se você gostar Do seu tipo de delay Faça o seu tipo de delay Beleza Tem vários pluguinhos GarageBand de delay Aí que você pode usar também Pode usar junto também Eu prefiro assim Porque eu consigo cortar As frequências Isso é uma coisa Muito importante Que eu estava esquecendo Por que eu faço isso Né Porque aí eu consigo Cortar as frequências Do delay Sem isso eu não consigo Eu não tenho um pluguinho Aqui no GarageBand Que eu consiga cortar As frequências Do delay também Tá Então Isso aí Fica essa dica Aí para vocês Tá Muito importante Isso aí Quando eu comecei Eu não sabia No GarageBand E aí ficava difícil Fazer com essa qualidade Eu creio que seja Uma qualidade legal E para vocês Beleza Vou colocar para você Escutar aqui Oh glória meu Jesus Pois é digno de louvor És meu rei Meu bom pastor E meu senhor É quase imperceptível É quase imperceptível O delay Então assim O delay Você vai controlar A altura dele Por isso que eu coloco Porque o delay É bom você controlar A altura dele Porque se você Colocar muito Ele começa a aparecer É uma repetição Bem forte Então você tem que colocar Você coloca Só aqui a voz Como os anjos Que o louvam Eu também O louvo Aí quando ele começar A aparecer Você já Dá uma maneirada Na sua mão No volume E aí faz Essa mixagem Aí você coloca O instrumental Para ver junto Se ele aparece muito Se não aparecer Ficou legal Ele é só Para dar uma vida Para a voz Para trazer a voz Para frente Beleza galera Então essa É a dica de hoje Espero que vocês Tenham gostado E se tiver alguma dúvida De como eu fiz Isso aqui Tudo Você pode entrar Em contato com a gente Deixa seu comentário Beleza E a gente vai fazendo Olha só Outro detalhe Que eu falei logo No começo Que é importante Ressaltar É a questão Da bateria Você tem que Dividir ela Por mais que ela Fique num canal Só Quando você Cria ela O importante É dividir Porque você consegue Fazer uma mixagem Bem legal As alturas É muito importante Principalmente Sabe para que? Quando você faz Uma masterização Vou mostrar O que eu estou falando Para vocês Vou sair aqui E vou pegar A masterização Dessa música Eu fiz uma Masterização nela Olha a diferença Porque quando você Faz a masterização A voz Vem para frente Se você Deixou um simbal Muito alto Ele vai vir para frente Vai ficar Cobrindo alguma coisa Então a regulagem Da mixagem De altura É muito importante Então olha só Aqui você vai ver Que ficou legal As alturas De cada instrumento Você consegue Distinguir Na hora Deixou um simbólico Na hora Deixou um simbólico Música Plena paz e santo gozo Tenho em ti Ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte Sobre a cruz Você vai perceber Que se eu não tivesse Tirado de S Da voz Nas mixagens Se eu não tivesse Cortado algumas frequências Logicamente Quando chegasse Na masterização Que puxasse Médio grave agudo E o negócio Ia né Ia extravasar Então essa é a dica Fica com essa dica Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Galera Abraço Tchau 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 Tchau